O youtuber Felipe Neto recebeu uma intimação para prestar esclarecimentos por um suposto crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Ele recebeu essa intimação da polícia civil do Rio de Janeiro que foi provocada pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele apresentou uma notícia crime porque Felipe Neto chamou o pai dele, Carlos, nosso presidente Jair Bolsonaro, de genocida. Hoje eu recebi um carro da polícia na minha casa, trazendo um mandado de intimação para que eu compareça à delegacia para responder a uma notícia crime. E fiquei muito espantado quando vi que eu estava sendo acusado de crime contra a segurança nacional. Quando a gente olhou um pouco mais a fundo, nós descobrimos que foi um pedido do senhor Carlos Bolsonaro, aparentemente impulsionado pelo fato de eu ter chamado o presidente da República, seu papai, de genocida. Eu não sei exatamente como ele gostaria que eu me referisse ao presidente da República. Um presidente que chamou reiteradamente a maior pandemia que se viu em muitos anos de gripezinha. Aliás, Felipe Neto não é o único que chama o presidente Jair Bolsonaro de genocida, especialmente por causa da maneira com que ele tem lidado com a crise da pandemia aqui no Brasil. Mas, afinal de contas, o que é um genocida? O que é um genocídio? Para explicar para a gente o conceito dessa palavra, para a gente entender melhor por que tem tanta gente acusando o presidente Jair Bolsonaro de ser um genocida, eu convidei hoje para dar uma entrevista aqui para a gente o professor, doutor, que já está aqui comigo, olha, Rui Martins Júnior, ele que tem um vasto currículo e, sem dúvida alguma, vai poder nos ajudar. Ele é historiador, ele é antropólogo, mestre em História Social da Amazônia, doutor em Ciências Sociais e Antropologia Social, e com pós-doutorado em Direitos Humanos, Direitos Sociais e Direitos Difusos pela referenciada Universidade de Salamanca, na Espanha. Doutor Rui, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para nos ensinar, nos explicar esse conceito de genocídio e de genocida. Eu imagino que a maioria das pessoas, quando ouve essa palavra genocídio, lembra do Holocausto, da perseguição aos judeus, que nem foi só aos judeus, foi aos ciganos, aos homossexuais, às pessoas com deficiências físicas, enfim. Mas eu queria ampliar isso. Esse não foi o único caso de genocídio da história, né? Boa tarde, Luciana. Que prazer, que honra poder contribuir. Agradeço o convite. Sem dúvida nenhuma, Luciana, é uma pauta muito polêmica a respeito do uso e da terminologia genocídio, logo também a terminologia genocida. São muitos os fatores que devem ser considerados para a utilização do termo. Logo de cara, é importante ressaltar que alguns fatores precisam ser observados. Há exemplos de intolerâncias étnicas, intolerâncias culturais, intolerâncias religiosas, intolerâncias e violências identitárias. E aí, claro, a gente vem estudando a historiografia, no geral, ela vem observando alguns exemplos de genocídios. Eu posso já frisar inicialmente um dos que eu considero muito importantes de serem pensados na história do Brasil, que é talvez o nosso primeiro grande genocídio durante o período de colonização, quando da chegada dos colonizadores, dos conquistadores, europeus. Então, milhares de nativos, de ameríndios, de sociedades indígenas foram dizimadas, foram mortas, e muitas vezes em função de uma intolerância e de uma ausência de diálogo. É claro que o genocídio mais conhecido, e mais lembrado na história, sobretudo do século passado, do século XX, é o Holocausto, quando mais de 5 milhões de judeus foram mortos a partir da política, eu diria, a necropolítica nazista, a partir de Adolfo Hitler. Então, é muito complexo nós trabalharmos com essa terminologia. Eu penso também que... Professor, só para situar também, o conceito, a definição que está no dicionário Aurelio, que é uma das maiores referências do nosso país, para a palavra genocídio. Crime contra a humanidade, que consiste em, com o intuito de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, cometer contra ele qualquer dos atos seguintes. Matar membros seus, causar-lhes grave lesão à integridade física ou mental, submeter o grupo a condições de vida capazes de destruir fisicamente, no todo ou em parte, adotar medidas que visem a evitar o nascimento no seio do grupo, realizar a transferência forçada de crianças de um grupo para outro. Essa, então, é a definição de genocídio, segundo o dicionário Aurelio. Portanto, Luciana, mas isso também não define absolutamente, completamente, porque, por ser um objeto manejável, como diria o professor Michel Foucault, as ciências sociais, as ciências da humanidade têm repensado muito a terminologia genocídio, inclusive com alguns desdobramentos. Há exemplos de etnocídio, epistemicídio, que deriva também da própria ideia de homicídio. Então, é interessante, porque o uso do termo, sem dúvida nenhuma, ele levanta uma pauta, traz a baila uma pauta muito complexa e muito polêmica. E aí, claro, também isso, eu penso, que pode ser atrelado numa discussão em relação à política, à necropolítica, e também o uso disso que os colegas da comunicação social, a seu exemplo, chamam de quarto poder. Então, quando o uso da terminologia pelo youtuber, Felipe Neto, obviamente que isso gera uma série de desdobramentos e que podem ser reavaliados. Eu penso mais que esse conceito de genocídio, ele hoje, ele se torna importante, mas ele precisa também considerar alguns aspectos. estudando um pouco as questões mais da cultura penal e da engrenagem penal, a gente observa também que uma outra possibilidade a ser considerada seria a omissão de socorro, não é? E que, nesse caso, teria que pensar isso de maneira distinta de uma cultura de genocídio. então, a gente vem percebendo aí essas dificuldades, sobretudo, numa conjuntura em que a vida, não é? Ela se torna algo muito reflexivo, reflexível, né? Refletido, inclusive. Então, às vezes, os usos, eles acabam se colocando ali de maneira, no calor da hora, né? De maneira, talvez, ali, precipitada, mas eu também não descarto a possibilidade, né? Quando de um entendimento claro do que você está querendo chamar, né? Nesse momento de genocídio. É. Inclusive, no tribunal de Aya, que é o local onde esses crimes são julgados, né? Desde, justamente, a década de 40 ali, a Segunda Guerra Mundial, eles falam que há muitos pontos controversos mesmo. É difícil, às vezes, você caracterizar um genocídio e um genocida. E eles falam, inclusive, sobre isso, sobre o assassinato por cumplicidade ou omissão. Omissão e também por cumplicidade. Falando em tribunal de Aya, o presidente Jair Bolsonaro, ele já, já há queixas por genocídio, denúncias de genocídio contra o presidente Jair Bolsonaro, neste tribunal de Aya, que fica na Holanda, já foram mais de três denúncias diferentes. Primeiro, com relação ao tratamento dos grupos indígenas nessa questão da pandemia. E, de uma maneira geral, inclusive, o PDT, o Partido Político, mais recentemente, entrou também com uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro pela maneira com que ele está enfrentando a pandemia ou deixando de enfrentar aqui no Brasil. se existem casos mais modernos de genocidas ou genocídios que a gente poderia usar como exemplo. Eu sei que aconteceu, por exemplo, um no Congo, que foi, inclusive, até uma punição contra essa pessoa. Sem dúvida nenhuma, Luciana, nós precisamos considerar aí a famosa Corte Internacional de Aya, o Tribunal Penal de Aya, que tem essa responsabilidade de caracterizar os crimes de genocídio de maneira planetária. São casos muito complexos, alguns, inclusive, que se arrastam durante anos. O atual presidente da República, ele, de fato, já foi denunciado desde 2019, se eu não me engano, já são cinco denúncias para a Corte de Aya, justamente a partir dessas reflexões. Duas me chamam muito a atenção, que seria a negligência em relação aos povos tradicionais, sociedades indígenas, então, ocorreu, de fato, essa denúncia e, posteriormente, a denúncia também ao mesmo tribunal a respeito das negligências em relação à proliferação do vírus coronavírus. mas, ao mesmo tempo, os especialistas, eles entendem as dificuldades, de fato, dessas denúncias serem julgadas, visto o volume de denúncias que o tribunal recebe a todo momento, então, de fato, uma triagem tem que ser feita e as chances são poucas para que, de fato, o Tribunal Internacional de Aya dessas questões de crimes internacionais, crimes contra a humanidade em âmbito internacional seja considerado. Mas eu penso que isso macula bastante o governo, o governo precisa se reavaliar, se reposicionar de maneira imediata, de maneira urgente nesse sentido, porque eu penso, Luciana, que não dá para desconsiderar mais 250 mil mortes, não é? Então, sendo ou não caracterizado como genocídio, há de se levar em consideração, sem dúvida nenhuma, por questões humanitárias, sobretudo, que muitas vezes, infelizmente, são tratadas, do meu ponto de vista, de maneira negligente, por parte do governo federal. Então, isso me preocupa bastante. E aí, claro, a sociedade muito inquieta, muito insatisfeita, muito ansiosa por medidas salutares para, pelo menos, amenizar o quadro pandêmico no Brasil, obviamente que essas terminologias passam a ser usadas, até mesmo, eu penso, no sentido provocativo. Eu penso que o YouTube, ele trouxe muito mais à tona uma provocação no sentido de uma pergunta. Afinal de contas, o que o governo federal, ele vem preparando aí para combater essa proliferação do coronavírus? Sim. Inclusive, o Felipe Neto não foi o primeiro e, certamente, não foi o último também, porque veio uma onda nas redes sociais, até em apoio ao youtuber. Há quem diga que isso é não uma ação direta contra o Felipe Neto, mas sim um instrumento para calar outras pessoas, outros opositores, outros críticos, do governo federal, e há quem diga também que isso foi uma resposta dos grupos bolsonaristas depois da prisão do deputado Daniel Silveira, aliado do governo Bolsonaro, ele que também foi receber uma denúncia por crime contra a segurança nacional. com relação ao tribunal de Haia, eles já aceitaram, no caso dessa denúncia que foi feita pelo PDT, eles aceitaram analisar a representação. Isso não é ainda o início de um processo, mas já aceitaram, já é um primeiro passo. queria só finalizar dizendo que isso não isenta as responsabilidades do governo federal e da figura máxima que é o poder executivo, que é a figura máxima como presidente do Estado republicano, o presidente do Brasil, a respeito dessas mortes e da sua responsabilidade em relação a mais de 250 mil mortos em função da conjuntura pandêmica. Seja ou não genocídio, que eu penso ainda que é uma terminologia usada no calor da hora, à luz da emoção, essa responsabilidade ela não pode ser deixada de lado, ela não pode ser uma responsabilidade coadjuvante, pois são vidas e a própria Constituição no seu famoso artigo 5º ela prega que um dos direitos que são inalienáveis e que não podem jamais deixar de ser considerados é o direito à vida. Isso é constitucional e nós precisamos reavaliar isso com muita cautela, sobretudo esses que foram eleitos para justamente se responsabilizar pelas vidas do povo brasileiro. 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 Obrigado.